A chuva deve parar no estado amanhã. O sábado será de tempo parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, com ventos moderados, a temperatura vai oscilar entre 10 e 19 graus. Já em Nova Petrópolis, na Serra, também com sol e nuvens, a mínima será de 11 e a máxima de 18. Em Santa Cruz do Sul, na região central, a previsão é de tempo bom, mas o frio fica mais intenso. Mínima de 7 e máxima de 18 graus. O Hospital Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre, está reduzindo o tempo de espera por atendimento dos pacientes da emergência, graças a um novo método de gestão. Os profissionais foram capacitados pelo programa LIAN, do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A partir das necessidades do Vila Nova, que é 100% SUS, os técnicos revisaram os fluxos, que antes faziam o paciente perder tempo até o diagnóstico e o tratamento. Com isso, a gente otimizou e tentou diminuir o máximo de tempo que não agregava valor ao tempo que o paciente permanecia aqui dentro do pronto-socorro. Então, com isso, a gente reorganizou os fluxos, fazendo com que tudo seja mais rápido e dinâmico. Além da capacitação das equipes, também foram feitas obras na emergência, para trocar os consultórios de lugar, adequar poltronas para medicamento e os leitos de observação. Enfermagem, recepção, a limpeza, tudo, tudo mudou. E está mais rápido? Mais, bem mais rápido. O consultório fica mais próximo da entrada, para diminuir o tempo que o paciente fique dentro do pronto-socorro, procurando o local onde ele deva ser atendido. Isso foi uma grande mudança, junto com a implementação do fluxista, que é um técnico de enfermagem responsável por direcionar o paciente aonde ele deve ir. É uma espécie de uma passada guiada por dentro do pronto-socorro. Cristiane Tolotti, consulta. O fluxista acompanha o paciente, mas também é como um gerente do tempo de atendimento. Depois que ele passa ali no acolhimento, ele vem para cá novamente, aguarda mais um pouco, vem para mim no sistema, no momento que ele chegar aqui para mim no sistema... Consegue acompanhar quanto tempo ele está levando. Acompanhar quanto tempo, mais ou menos em média, ele está levando para ser atendido. A Jéssica já consulta há tempos no Hospital Vila Nova. Hoje foram 20 minutos até começar a receber a medicação, mesmo com a classificação azul, que é a de mais baixo risco. Mas ela lembra, antes da mudança, de já ter esperado mais de duas horas para ser atendida. A primeira vez que eu vim, eu fiquei bastante tempo esperando, mesmo tendo grávida. Semana passada eu estive aqui também, foi bem rápido o atendimento, mesmo tendo bastante gente. Endesa Música 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 Legenda Adriana Zanotto